Oi simers, tudo bem com vocês? Eu voltei novamente aqui com esse pequeno detalhe nessa minha construção que eu vou fazer agora Quem me acompanha lá nos grupos do Facebook viu que eu postei isso em alguns grupos e perguntei, o que será que sai daqui? E algumas pessoas disseram que seria um clube, outras disseram que seria algo moderno e é isso gente, é a minha primeira construção no terreno do chalé Essa piscina se faz com GameGuardia, tem vídeos aqui no meu canal ensinando e não é bicho de sete cabeças, tá? Então pra iniciarmos a nossa construção eu vou construir ali um quadradinho de 2x2 e aí eu vou contar Eu contei 6 quadradinhos e fiz mais outro quadradinho lá na frente, tá? Do lado eu contei 6 quadradinhos e aqui atrás eu deixei espaço de 5 quadradinhos Por que eu deixei espaço de 5 quadradinhos? Porque eu quero usar aquela porta, a porta da garagem e elas são 5 quadradinhos certinho Então eu gosto de fazer as construções sabendo a porta que eu vou usar porque aí eu já... pra não sombrar, sabe gente, espaço pra ficar tudo certinho Aí eu vou descer lá pro porão e vou fazer um porão pequeno também, tá? E esse porão tem que ficar do tamanho certo dentro do cômodo, se é que vocês me entendem Ele não pode ultrapassar os desenhos do quadradinho, tá vendo? Ele tá dentro certinho, ele não pode ultrapassar para dentro daqueles 4 quadrados que estão marcados no chão Aí feito o porão Agora eu vou construir um cômodo normal e a gente vai fazer aquele famoso bug, né? Que todo mundo já conhece, que é o bug da... Ah, esqueci o nome agora, Deus me perdoe, gente, eu esqueço as coisas Gente, se é o cômodo flutuante, se é uma coisa fácil, fácil eu esqueço E aí a gente vai construir o cômodo flutuante, gente, é do mesmo tamanho do porão A gente vai contar as quadradinhas que tem no porão e construir em cima Não pode fazer nem mais e nem nix Tá certo? Que é pro plugzinho dar certo, tá? Ou porque esse bug tem que dar certo Porque o cômodo flutuante, a gente sabe que se a gente for fazer com o cômodo embaixo A janela não coloca mais A gente só colocava quando tinha a grávida, né? A gente não tem mais a grávida A não ser que use uma da sobreposição, mas mesmo assim eu acho um pouco difícil E aí a gente vai construir um quadrado aqui dentro Do cômodo... A gente ajeita, tá vendo? Eu tô ajeitando ali pra ficar o tamanho certo, ó Certinho Do mesmo tamanho que tá no porão E aí a gente vai construir um quadrado aqui no chão Que seja do mesmo tamanho, tá? Esse quadrado tem que ser do mesmo tamanho Pra que em cima fique assim, tá? Pronto, pelo menos o nosso bug já está feito, né? Agora eu vou construir só as paredes aqui do lado Essa paredes não pode ser agarrada Ela tem que ser por fora Para que o bug não seja desfeito A gente vai construir ela São quatro paredes Pronto, e agora o nosso bug ficou assim desse jeito Mas a gente vai poder colocar a janela Esse cômodo ali depois eu só exclui o corão As paredes vão sumir A gente vai poder usar o cômodo normal Agora nós vamos iniciarmos a nossa construção Para o lado de cá Aqui eu construí um quadradinho de 5 por 8 Como eu tava falando pra vocês Eu já construí ele pensando na porta Que eu iria colocar aqui E... Então, a porta que eu quero colocar aqui E usei essa porta na construção Em anterior Que eu inclusive vou até fazer ela Aqui porque eu achei bonitinha Pra postar aqui E essa porta Eu nunca tinha usado antes E... Eu usei ela, eu gostei Por isso eu já fiz o cômodo ali Do tamanho dela Essa porta dá um certo charme Porque ela abre diferente das outras, né Ela abre para os lados E é como se o cômodo não tivesse, né Essa porta Ela fica toda aberta Bem, é porque eu não iria colocar a branca, gente A preta Confusir aqui na hora Então, aí na hora a gente pode colocar Uma decoração bem bonita E deixar a porta aberta Porque parece que o cômodo tá aberto Parece que não tem parede E eu não vejo quase ninguém usando essa porta Eu comecei a usar e eu gostei Aqui eu pego mais um quadradozinho Só pra dar um detalhe a mais Na construção Porque vocês sabem, né Que construção Cheio de quadradinhos Dá mais um charme, né Aqui eu construí outro quadrado Foi de 5 por 5 Aí eu construí outro aqui na frente De 5 por 5 E aí eu fiquei pensando na janela que eu vou colocar aqui Como a janela que eu quero colocar É aquela janela grande preta Então, ela é de 4, né 4 quadrados Se não eu tive que aumentar mais um quadrado Então, vocês fazem a construção de 3 por 5 Pra que ela tá vendo ali na frente Vai ficar aquela janela preta Que eu gosto de usar ela E a construção na frente é de 2 por 3 Aí eu fiquei testando aqui Algumas janelas que não deram certo Como eu falei pra vocês Que eu faço por somar a janela Só que eu queria colocar aquela janela aqui Aquela janela a preta Só queria sobrar um quadrado E... Como eu falei pra vocês Eu gosto de deixar muito padronizado Então, eu escolhi deixar Com essa aqui Porque é só um espacinho do lado E um espacinho do outro E agora a gente vai... Olha, gente Eu, no caso Vou pôr a janela Nos cômodos Aqui embaixo Pronto Coloquei as janelas Agora vamos ver como ficou a nossa construção Vai ficar desse jeito Só pra colocarmos a... A porta ali Que... Eu... Eu vou colocar uma porta de garagem Tá? Porque eu testei E... Achei que ficou bonito Então, antes de tudo Vamos destruir logo esse cômodo E a gente só fez ele mesmo Com a janela do bug E pronto Vamos lá Vamos procurar A bendita porta da garagem Pronto, pessoal Colocando a porta da garagem Agora que eu coloquei uma porta escura Porque eu usei janelas escuras A construção ficou desse jeito Olha só E aí eu percebi um detalhe Tá? Como eu gostei muito padronizado Como eu falei pra vocês Eu percebi que esse quadrado Aqui do lado direito O lado esquerdo Não tem, gente Então eu vou diminuir Só um pouquinho aqui E vou fazer Esse quadradinho aqui Tá? Tá, gente? Vocês sabem que eu Vou construindo É por isso que eu não gosto Gente De postar o vídeo Construindo Porque eu fico mudando As coisas toda hora Mas espero que isso Não atrapalhe vocês Pronto Aí Só pra ficar Tem do lado Tem do lado E tem do outro Não tem do outro Quase pra ver nada O quadrado do ouvido Muito escuro Mas eu acho que ficou Mais ou menos Ahm... Depois eu vejo isso aí São os mínimos detalhes Agora vamos para o pátio Vou fazer o pátio Aqui pra dar o acabamento final Final na casa Acabou muito final não Que ainda falta A decoração externa, né? Como eu quero fazer Umas coisas de pátio Diferente Todo mundo já sabe O segredo, né? A gente faz os pátios E deixa pra unir depois Porque se a gente É só fazer os pátios Separados Como vocês estão vendo No vídeo, tá? Você quer colocar uma cor No pátio De um lado E a cor do outro Faz o pátio separado E depois vocês juntos Então aqui Eu vou fazer desse jeito Mas vocês podem fazer Do jeito que vocês quiserem Eu vou parar de falar E vou deixar vocês Até terminar o pátio E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.